Eu preciso explicar mesmo sobre o que é esse vídeo? Acho que sim, né? Ou, deixa eu te falar um negócio. Que esse vídeo é sobre a minha pessoa tentando passar a Challenge Quest do evento da Van Gogh, que vai acabar hoje. Eu acho. Eu entrei hoje de manhã no feito e já esqueci, né? Que eu não vou falar como é que foi, já que eu vou dar spoiler assim desse jeito. Mas o mínimo que eu possa dizer é que... Foi bastante doloroso. Bora pro vídeo. Vai falar que a imitação não ficou igualzinha, Aula. Tá falando de quem mesmo? O vídeo de hoje é pra jogar a Challenge Quest, meu amigo. Que com certeza vai ser muito fácil. Doca essa Challenge Quest em menos de 5 segundos. Mano, eu quero fazer isso daqui de Double Van Gogh porque eu sou desse vídeo, tá ligado? Esse é o tal do cagão. Opa, 10, 10, 10. A minha mesmo não tá 10, né? Mas... Tá quase 10. Espere um momento que eu irei fazer aqui a minha estratégia e eu já vou. Ele vai chamar mais um... Você viu o cu ali? Tinha cu. Ele vai ficar chamando o bicho enquanto a gente não mata ele, né? Ai, já começou bem já a Challenge. Tá na parte fácil ainda. Eu quero ver quando chegar a parte difícil. Que é agora. Essa Johnny aí já vai de beijo. Se vir aqui... Nossa. E aí? Veio da minha, velho. Veio da minha, Van Gogh. Não veio da Van Gogh do cara, mas a minha. E aí? Until it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Meu Deus do céu. Opa, já voltou já. Maravilhoso. Lindo, cheiroso. Eita, parece que ela fala Stay Night, velho. Nossa, essa daí vai dar problema, viu? Nossa, não vai matar. Como que não vai matar, filho? O que eu quero saber é isso. Como que não vai matar? Como? Dilga, vai com Deus. Tá com o Evade? Da onde que tava com o Evade? Todo mundo com o Evadezinho. Tranquilaço. Caralho. Botou um touch no Guilhas ao vivaço mesmo. Baca. Porra, logo ela, que era pra ser a próxima que ia fazer o Evadezinho. Pelo menos vai dar pra voltar no próximo turno. Lembre-se bem desse ia. Ia dar pra voltar no próximo turno. Ia dar pra voltar. Aí, fala pra mim. Você tá nervoso? Você tá putinho? Nossa, vai ter que ver lentamente, porque eu nunca vi a Gianni lutando. Nossa, deu invencível pra todo mundo. Nossa, que legal. Já não basta a outra que deu town, tipo, dois turnos. Hein? Você perdeu as estribeiras? Você ficou exaltado? Ai, gente, que dó, hein? Agora a gente perde, né? É simples, fácil, rápido, né? Aqui, como é que funciona? Vamos pra segunda tentativa. Estamos de novo no mesmo ponto. Agora vamos ver se vai ser um pouquinho diferente, né? Porque agora, eu lembrei de trocar de roupa. Nossa, vai ser só porque eu falei. Dá pra matar. O cara falou ali o melhor fate, pelo que eu fiquei sabendo, assim. De as más línguas. Gostou dos refounds? Gostou, né? Já trigou essa merda. Já trigou essa merda, já. Trigou, né? Chama no Stereonite! O engraçado é o Gilgamesh no meio de duas Van Gogh. Totalmente avulso. Ele só tá ali por estar mesmo. Ele nem sabe o que ele tá fazendo ali pra falar a verdade. Vou ter que dar. Chama no Stereonite. Chama no Stereonite. Alô, residência do Zemir. Quem é? Chama no Stereonite. Vai tomar no cu! Ah, primeiramente. Chama no Stereonite. Alô, residência do Zemir. Quem é? Chama no Stereonite. Ah, eu tô cansado, véi. Foi nada. BAAA-BAAA-TA! Eu sabia. Eu sabia que ia trigal terror agudo. Eu sabia que ia trigal. Problemas, problemas e mais problemas. BAAA-CAA-CAA! O pior... Brocou os dois terror no mesmo turno! Estereonite pela terceira vez. É a minha terceira tentativa. Eu vou guardar o Remove Debuff com toda a minha alma. Aham, Claudia. Senta lá. Nossa, duvido que mais. Vai, Zon-Go! Vai! Boquei esse turno, né? O Gilles me pegou de calçariada. Ba-go-ta! Deu um terror, velho, logo na hora que eu ia usar, agora, mano, na hora que eu ia usar, agora Vou ter que pisar, né? Próximo turno ele vai voltar? Eu quero ver o seu altar Alô, residência do Zemir, quem é? Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta Mês Ia zoa sete vezes, pô, hein, nós, graças a Deus Nãããããããão Nãããããããããããããão Vou com a minha felicidade, Janine Por que tu fazes isso? Por que tu fez isso comigo, Gianni? Ixi, ele é real Posso levar terror Se eu levar terror, aí ferrou o cu do palhaço Esse terror realmente me causa muito terror Mano, cê viu que o bagulho procurou em todo mundo, véi? Na hora que todo mundo saiu da terra Tá ligado? O tanto de tempo que eu tô aqui E eu estou numa situação Onde eu me ferro Ou eu me ferro Ou eu mato a Sadiane E acabo meus problemas Ou eu não mato a Sadiane E meus problemas voltam completamente Não existe mais chance A chance ela foi embora Junto com meus sonhos Por favor, não logue Não, acho que bugou aí a sua tela aí, mano Vai, Van Gogh, vai É teu celular aí, véi Que tá bugado aí, mano Teu celular aí, tá bugado aí, véi Tu tá vendo a coisa Vai, Van, vai Vai, Van, vai Vai, Van, vai Vai, moleque Aí tá bugado, véi Tenho certeza Ai, 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 ai Olha Em minha defesa Eu só posso jogar o Lost Belt 2 Daqui a 3 dias Ou 4 dias Que é na hora Que eu começar a Começar é foda, né Eu acabar de editar O Lost Belt 1, parte 2 Que vai sair sábado Então por conta disso Meu Deus, calma Van Gogh, que é isso, rapaz Lição do dia Se você não consegue Passar uma Challenge Quest É muito fácil Gaste seu celular de comando Que qualquer idiota Consegue passar Que vai sair sábado Que vai sair sábado